Não vou voltar para o final. Um dia a dia... Eita! Vou fazer a garra. No garra. Eita! Não vou voltar para o final. Não é difícil, mas... O que eu vou fazer, eu vou fazer isso. Aham? Aham? Você está divertindo, não é? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é que você conhece? É um dia... Láce... Você... Não tem razão... O que é isso? É... Tchuccio... Amém.